E aí pessoal, tudo bem? Bom, André Bona do Blog de Valor, falando e fazendo mais uma videoaula pra vocês aí. Hoje nós vamos falar de uma coisa chamada Regra do 100. O que é a Regra do 100? É um método, é uma das metodologias que existe pra você entender e poder definir quantos por cento do seu dinheiro, do seu patrimônio, você vai colocar em aplicações de renda fixa conservadoras, como CDB, títulos públicos, fundos DI e tal. E qual o percentual que você pode colocar ou deveria colocar em renda variável, que são ações, principalmente as ações negociadas em Bolsa de Valores. Então, essa Regra do 100, ela segue uma lógica da idade. Qual que é essa lógica? A Regra do 100 é bem simples, você vai pegar o número 100, certo? E vai diminuir da sua idade. Então, vamos supor que você tenha 40 anos, né? Então, isso significa que você tem 40 anos, você vai pegar 100, diminuir 40, vai sobrar 60. Este 60 é o percentual da sua carteira de investimentos que deve estar alocada em renda variável, em ações, certo? E o 40 é o percentual que deve estar alocado em renda fixa, ou seja, mais conservador. E aí as pessoas podem perguntar, poxa André, mas qual é a lógica disso? Nossa, eu tenho 40 anos, então a pessoa que tem 20 anos, ela vai colocar 20% em renda fixa e 80% em renda variável? Essa é a ideia? Pela Regra do 100, sim, essa é a ideia. Qual é a lógica, a mecânica por trás da Regra do 100? É que aí a gente tem que fazer algumas considerações também, para poder, não todo mundo, sair fazendo isso, e correndo um risco maior do que poderia suportar, digamos assim. Bom, a primeira coisa é, ela vai se basear numa premissa de prazo, de prazo de investimento. Então, qual é a recomendação que se dá para investimentos em renda variável, em ações? É uma orientação de longo prazo, é um dinheiro... Ah, e quanto que é o longo prazo? Todo mundo me pergunta, mas quanto que é longo prazo? É dois anos, cinco anos? Longo prazo é não ter prazo. Esse é o longo prazo, tá? Longo prazo é aquele dinheiro que você não vai precisar. É aquele dinheiro que está lá para acumular patrimônio, para fazer seu capital se valorizar, juros sobre juros, rendendo, aproveitando o movimento de mercado, de renda variável, num prazo indefinido. Então, você não vai pegar um dinheiro que você, por exemplo, tem um compromisso de pagar a entrega da chave do seu imóvel e colocar em renda variável, porque esse capital não é de longo prazo. Ele é um capital de curto prazo e tem que ser conservador, porque vai que o mercado oscila, você perde dinheiro e na hora de pagar você não tem dinheiro para pagar lá o seu compromisso. Então, não. Então, longo prazo é não ter prazo. Está lá para acumular patrimônio. Então, em cima dessa lógica, a regra do 100 bate numa tecla seguinte. E se uma pessoa tem 20 anos de idade, Então, essa formação de patrimônio dele, ele vai fazer isso até 65, não é isso? 70, ele vai definir isso, né? Porque é o objetivo dele de lá na frente se aposentar e preservar esse patrimônio dele. Então, ele está numa fase de acumulação de patrimônio, que é chamada de fase de acumulação de patrimônio. Então, já que ele está numa fase de acumulação de patrimônio, esse dinheiro, o que ele deve fazer é sempre guardar dinheiro todo mês para poder fazer esse patrimônio acumular, aumentar mês a mês, para lá na frente ter um montante que permita uma qualidade de vida suficiente lá na aposentadoria. Então, a lógica da regra do 100 é que, se ações, né, renda variável é um investimento de longo prazo, e eu tenho 20 anos de idade, então eu tenho todo o prazo da minha vida produtiva a meu favor. Então, por isso eu vou colocar mais investimentos na renda variável, sabendo que isso, ao longo do tempo, tende a me dar uma rentabilidade muito maior que a renda fixa, e eu vou me beneficiar desse movimento. E aí, na medida em que a idade vai passando, eu vou reduzindo a proporção em renda variável até chegar lá nos 65, 70 anos, onde eu vou estar com 65 e 70% tudo em renda fixa, em aplicações conservadoras, né, porque aí eu não preciso mais correr risco nenhum, eu já estou na fase de meu patrimônio formado, eu vou usar esse patrimônio para o meu dia a dia, para me dar a qualidade de vida que eu preciso na aposentadoria, então já é uma outra lógica. Então, a lógica da regra do 100 é essa, é privilegiar a idade. Então, se eu tenho uma idade menor, e essa idade menor vai me dar mais tempo no período de acumulação de patrimônio, então eu posso correr um risco maior. Então, essa é a lógica da regra do 100. Existe uma derivação da regra do 100, que é a regra do 80, né, onde você usa o mesmo método, só que é 80. Então, se você tiver, você vai calcular a proporção da sua idade, e também vai fazer a proporção de conta que vai estar em renda variável. Você pega o número 80, tem 20 anos, diminui 20, então vai ter o 60. E aí você vai fazer a composição da mesma forma, em percentagem, tá? O que pode ter falho aí na regra do 100? Primeiro, você tem que ter muita consciência do investimento que você está fazendo se você optar por seguir a regra do 100. Por quê? Você vai ter uma exposição em renda variável muito elevada no começo da sua trajetória. Se você não tiver um sentimento favorável à renda variável, se você não tiver um perfil de correr um determinado risco, você vai sentir as oscilações de mercado do seu patrimônio. Você vai se sentir desconfortável, e isso não deve ser tolerado. Então, entenda que a regra do 100 é um parâmetro, que eu estou falando aqui para vocês conhecerem, mas existem outros fatores que vão ser os fatores decisivos do seu investimento. Eu, particularmente, conheço a regra do 100, acho legal, mas eu acho que os investimentos devem seguir também a análise de perfil do investidor. Porque você vai ter aquele investidor mesmo, que está começando a vida lá com 20 anos, com 22 anos, que ele não tolera de hipótese alguma que o patrimônio dele em algum momento oscila. Ele quer ganhar pouco, mas ganhar sempre garantido sem nenhum tipo de risco. Então, ele não adianta você pegar e colocar 80% do patrimônio dele em renda variável, ele fazer isso porque ele vai se violentar psicologicamente. Ele não vai aguentar. Num momento de crise, numa oscilação mais curta de mercado, ele vai ficar desesperado. Então, para que você não aconteça isso com você, tenha em mente que essa regra do 100 não é uma regra para todo mundo, não é uma regra definitiva de sucesso, uma forma de sucesso, não é. Ela tem todo o sentido, em termos de você colocar mais dinheiro na renda variável para o longo prazo, porém o nosso sentimento enquanto investidor vai nos criar um conforto ou desconforto com o que vai acontecer. Então, neste processo, a gente pode nos sentir confortável com os resultados em prazos menores. Então, por isso, a regra do 100 é importante, que vocês sabem que existe, é uma das regras, mas é muito importante também que você conheça o seu perfil de investidor, porque dependendo do seu perfil de investidor, você não vai ter nada em renda variável, você não vai ter nada em ações, você vai ser 100% conservador, independente da sua idade. Então, essa é a regra do 100 que eu queria falar para vocês, porque vocês podem encontrar materiais sobre isso na internet, vocês podem ter essa dúvida, já ouvi falar como é que funciona e tal, então eu coloquei aqui o material, a regra do 100, para explicar como é que funciona, mas, particularmente, eu não acho que a regra do 100 seja a regra que mais faça sentido na montagem de uma carteira de investimentos. Eu acho que a obediência ao perfil do investidor é muito mais aderente à formação de patrimônio do investidor, porque os investimentos vão estar sempre dentro de um nível de conforto emocional para esse investidor, que é importante também, investimento não é um negócio para a gente perder sono, é uma solução para o nosso recurso, para a gente acumular patrimônio e ter uma qualidade de vida melhor, e não uma qualidade de vida mais estressada. Beleza? Então, fica a dica aí, regra do 100, para todo mundo conhecer, saber do que se trata, e aí a gente vai colocando novas videoaulas aí, complementando todo esse conteúdo que a gente já vem disponibilizando para você. Tá bom? Grande abraço aí e até a próxima! Obrigada! Obrigada!